O futebol brasileiro, aonde fica Portugal na fila do pão comparado com o futebol brasileiro? Mas então o cara chega aqui e quer ficar cagando regra, cagando regra, não porque eu sei aonde eu estou que é o campeonato de, como é que ele falou, era de cartas marcadas que ele falou do Flamengo? Sistema, toda hora tem um negócio desse, todo jogo tem um negócio desse com a Bel, Ah, vai pro inferno, rapaz, toma a sua linha, respeita o Brasil, respeita os brasileiros, trabalhe, você é bom no que você faz, você é bom no que você faz, você se perde quando você faz esse tipo de coisa que se joga pra baixo, toma a sua linha, rapaz, respeita o Brasil, os brasileiros, entendeu? Tanto é que a inscrição do livro dele que ele lançou aqui no Brasil, inclusive que todo mundo cobrava educação, que lançou duas versões, doada instituição de caridades aqui do Brasil, sim, é, 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 então, mas não respeito, é um dinheiro, 8 milhões, não tem 8 mil reais que ele leva, 8 milhões, e 8 milhões, não tem livro que dê 8 milhões de indivíduos, não tem, não existe na história da literatura nacional um livro que dê 8 milhões, não tem, não tem, não tem, não tem livro do Machado de Assis aí, não, é azar do Machado de Assis, não, tem só...